Oi, aqui é a Tamise do Resenha dos Sonhos e a gente vai falar sobre Joyland. Joyland é do autor Stephen King e é um lançamento de 2015 da editora Suma de Letras. No início do ano eu li o meu primeiro livro do Stephen King, que foi sobre a escrita, é que é um livro não ficcional, e aí ficou aquela coisa pairando sobre mim de que eu precisava ler os livros ficcionais deste autor. Aí eu recebi do Alisson, que é um espectador aqui do canal, este livro no comecinho do ano, e aí ele ficou pra mim durante sete meses me olhando e dizendo leia este livro, me leia, me leia, me leia. Eu gostei da experiência, mas acredito que esse não seja o livro que vai fazer o Stephen King se tornar um autor do coração pra mim. Em vários aspectos, a escrita do Stephen King me lembrou o Carlos Ruiz Zafon, é na construção do mistério, na forma de inserir um elemento sobrenatural dentro da história que não pareça falso, na forma de conduzir a narrativa de forma bonita, assim, isso me lembrou muito o Carlos Ruiz Zafon, ele faz isso muito bem nos livros dele. Foi bacana ter encontrado isso aqui em Joyland, só que pra mim, eu achei que a história demorou muito tempo pra engrenar e pra me dizer o que precisava ter dito. E olha que esse livro aqui é um livro pequeno, de 250 páginas, onde praticamente 200 das páginas de construção de história, de inserir o leitor dentro de toda uma trama, e que realmente a história mesmo é se desenvolver só em 50 páginas. Por mais que a escrita seja encantadora, por mais que eu tivesse gostado tanto do protagonista e tivesse me apaixonado pelos personagens aqui, pra mim sim foi um pouco maçante e demorado. Sou uma leitor que gosta de escritas mais fluídas, estanquei um pouco aqui e senti a falta da dinâmica da escrita. Esse livro vai contar a história do Devin Jones, ele é um jovem que tá no período de férias da faculdade, e ele acaba ficando ali na Carolina do Norte, o ano é 1970 e poucos, e ele acaba arrumando um emprego de verão. Ele tenta um emprego no parque de Joyland, que é tipo, eles fazem várias comparações com a Disney, mas seria um parque temático, não tipo esses parques de diversão que a gente tem aqui no Brasil, que são itinerantes, mas tipo um Beto Carreiro assim, da vida. Ele fica paradinho ali, e ele abre de períodos em períodos, e lá dentro tem várias atrações que ficam ali o tempo inteiro. E aí o Devin, ele acabou de levar um pé na bunda da namorada, então ele tá meio chateado com isso, porque ele é um daqueles jovenzinhos virgens e apaixonados, e que teve o primeiro grande amor, e acreditou que ia ser pra sempre, e ela acaba abandonando ele, e ele vai tentar encontrar em Joyland, nesse trabalho, uma forma de superar isso. E aí a gente tem dois elementos importantes aqui. O primeiro deles é que todo dia, quando ele caminha em direção ao parque, ele cruza por uma casa enorme, onde tem sempre uma mulher, é de uns 30 e poucos anos, lendo uma revista, lendo um livro, e do lado dela tem um menino numa cadeira de rodas com um cachorro. Ele passa ali todo dia, ele acena, o menino acena pra ele de volta. O outro elemento é que existe uma lenda de uma fantasma, é de um espírito que habita esse parque, dentro do túnel ali do terror, que é a Linda Gray. Essa jovem, ela foi assassinada há vários anos atrás, dentro deste túnel do terror, durante um passeio, ela entrou com o cara, o cara se assinou a ela, foi um assassinato planejado, porque ele estava de luz, e estava com duas camisetas pra tirar de cima, não sair respingado de sangue, depois encontraram ela lá, e existem vários relatos de pessoas que viram a Linda Gray dentro desse túnel. E aí ele fica fascinado por isso, e ele começa a pensar que ele gostaria de descobrir se ela é esse espírito de verdade, se a Linda Gray realmente tá ali. Aí ele, um outro amigo dele, e uma das garotas Hollywood, que é essa representação da capa, que eles dizem que todo ano eles contratam garotas Hollywood, que são as meninas que vão sair tirando fotos das pessoas ao longo do parque, elas são todas sempre muito bonitas, muito roldianas, elas usam esse vestidinho verde e andam com a câmera fotográfica. E aí depois eles tentam vender essas fotos pras pessoas, e eles meio que começam a investigar. Mas é uma coisa super não pretenciosa, não é, tipo, uma grande investigação, não. Ela acaba descobrindo várias coisas, já que não existiam fotos na época de quem era esse cara, do rosto desse cara, e ele nunca foi preso de verdade, então eles nunca solucionaram esse assassinato, e a menina vizinho quando aparece por ali, mas ele ainda não viu. E aí tem uma das videntes do parque que acaba dizendo umas coisas pra ele, e ele fica meio será que isso é verdade, ou será que ela é uma charlatã e tá me dizendo só pra me assustar? Existe tudo um trabalho de 200 páginas de construir ambientação aqui, de mostrar pra gente como tá sendo o progresso desse jovem, do que ele tá sentindo, das coisas que ele tá descobrindo. No final do livro a gente vai ter a revelação, então, de quem matou Linda Gray, e quem é essa pessoa misteriosa, e se esse espírito existe ou não existe, enfim, qual é o papel de todos esses personagens nessa história. Eu não estava prevendo que fosse essa pessoa, então ok, mas também não me preocupei muito em formular muitas teorias aqui. E aí essa talvez seja uma diferença que eu posso fazer aqui entre o Zafon e o King, mas tenha me lembrado bastante a escrita um do outro, é que o Zafon desde o começo ele já vai apresentando os mistérios e já vai deixando a história acelerada. E o King, pelo visto, ele acaba deixando mais o doce pro final, pelo menos nesse livro aqui, foi a minha primeira experiência. Acho que o próximo livro dele que eu vou ler vai ser O Cemitério, então eu vou ver se lá vai acontecer a mesma coisa. Mas foi interessante, eu gostei muito do Devin, eu acho que esse tempo que ele demorou pra construir esse personagem, realmente mostra, desenha ele pra gente, ele é um garoto inocente em alguns aspectos, mas que persevera muito, que quer muito descobrir o mundo, que quer se encontrar muito e que quer lutar pelas coisas que ele acredita, mas que ele fica meio perdido ao mesmo tempo, porque ele se propõe coisas como verdade e as coisas não saem do jeito que ele quer e às vezes ele precisa se reposicionar, mas ele é um garoto que é ingênuo e ao mesmo tempo é muito corajoso em querer buscar as coisas pra ele. Ele vai desenvolver um apego por esse parque e tentar se encontrar e no papel que Joyland tem pra isso na vida dele, então vai ser interessante ver essa jornada. A Linda Gray é um personagem que ela tá aqui pra dar tom pra história, mas a gente muito pouco vê sobre ela, enfim, e eu gosto muito, muito, muito do plot do Mike, da mãe dele e da forma como a coisa se desenvolveu, eu acho muito bacana, por mais que algumas informações tenham entrado mais abruptas, eu acho que fez sentido ser assim, porque uma figura que tava ali parecia de enfeite e depois o garoto acaba se tornando importante pra dentro da história e eu gosto bastante do Mike. A gente vai ter um final triste aqui, as coisas não vão ter um final feliz pra todo mundo, as pessoas não vão todas sobreviver a isso sem nenhum arranhão. Não é um livro que vai ter um final clichê e feliz, onde todo mundo vai se dar bem com essa história, então eu acho isso bacana. Eu dei quatro estrelas só porque, pra mim, como eu falei, demorou um pouco demais pras coisas acontecerem, foi muito tempo de construção e a escrita não é uma escrita tão fluida quanto eu achei que seria. Eu achei o Devin um personagem encantador, ele é um garoto, como eu falei, muito puro, mas muito corajoso. Ele não é bobo, mas ele é ingênuo na sua própria forma. Mas, pra mim, esse ainda não é um livro que vai fazer com que eu me apaixone super pelo Stephen King, por mais que, como eu falei várias vezes já, ele me lembrou, esse livro especificamente me lembrou bastante a escrita do Zafone. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!